Música Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games e hoje a gente está aqui no Toca Life World, gente Pra fazer mais um vídeo de historinhas pra vocês, pessoal Mas antes a gente já vai deixando seu like, cola, se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações, me seguir lá no Masterian e bora lá pro vídeo Bom pessoal, hoje estou aqui na mansão, né, que ela tá toda assim Gente, ignore isso, ok? Que eu estava tentando fazer o quadro bandido da Enid, vocês ignorem, olha como ficou bonito Não sei onde que está a Enid, mas vamos procurar ela aqui Cadê você, minha querida? Tá aqui a Enid Gente, vocês ignorem aqui, tá? Bom pessoal, hoje aqui, eu hoje aqui bem no, no, na mansão eu vou fazer um shopping E primeiro, só que como é muito, como eu demoro muito, gente, pra construir casa Assim, eu sou muito confusa Então, primeiro eu vou decorar a parte de baixo e depois eu vou decorar a parte de cima Eu vou tirar essa daqui, tá, gente? Mas então, pessoal, me vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Então, bora lá pro vídeo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.